O Felipe Bandeira quer que você indique algumas coisas para quem está iniciando uma biblioteca. Então vamos começar pelo básico. Bíblia de estudo. Vamos lá. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo? Eu sou homem. Homem é mono, não é estéreo. Não é que essa desculpinha não. A gente não consegue fazer a mesma coisa. Vamos lá. Bíblia de estudo. Bíblia de estudo. Para quem está começando. Você vive roubando a minha. Essa mostra para eles. King James 1611. Essa daqui eu posso dizer que ela é boa para todos os níveis. É iniciante, intermediário, avançado. Porque eu como iniciante eu uso essa daqui. Eu uso bastante essa Bíblia. E eu gosto muito dela. Você viu que essa daqui ela sempre traz um gráfico, um box. Ela sempre traz um box com palavras. Com uma palavra, né? Cadê o professor Adolfo para ensinar a gente? Hatshah. Então a gente tem aqui a Bíblia de estudo BKJ 1611. Então para iniciantes seria bom uma Bíblia de estudo? Uma Bíblia de estudo primeiro. Bíblia, né? Você precisa ter Bíblia, né? Aquele crente que não tem Bíblia. Não, não precisa. Não, ele deve ter uma Bíblia. Ele quer montar uma biblioteca agora. É. Então vamos por parte. Então Bíblia de estudo King James 1611, Roma. Com o papelzinho do Vadimé. Com o papel melhor que não decalca. Gente, sem contar que eu adoro esse jogo de cansa. Não deforma e não solta as tiras. Então aqui, introdução aos livros. Tá? Então, Bíblia de estudo básica seria a BKJ Roma. Tá? Quantidade de estudos, uma quantidade muito boa. Isso aqui o Cláudio sempre fala, né? Em princípio ou no princípio? É uma briga. Eu vejo que nas lives o Cláudio sempre cita isso daí. Aqui o quadro com palavras nas línguas originais. Notas de estudo. Estudos inseridos junto com o texto. Mapas. Então essa seria a Bíblia de estudo. Aí uma teologia sistemática. Uma teologia sistemática seria interessante. Uma introdução à teologia sistemática que é o Somos Todos Teólogos do R.C. Sproul. É um livro muito legal. É um livro muito legal que vai te dar uma base muito boa para conhecer a teologia sistemática em si. Tá bom? Então como introdução à teologia sistemática o Somos Todos Teólogos. E é uma pergunta boba, mas tem muita gente que não sabe. O que é uma teologia sistemática? Para que serve? É um sistema que organiza as doutrinas cristãs, as doutrinas do cristianismo organizada. Entendeu? Então vai pegar a teologia que a Bíblia traz, ou seja, a Bíblia vai organizar sistematicamente em matérias. Por exemplo, soteriologia que estuda a salvação, a martiologia que estuda o pecado, pneumatologia que estuda o Espírito Santo, escatologia que estuda as últimas coisas. Isso daí é organizado através da teologia sistemática. Teologia bíblica, ela já vai estudar o que? A evolução da teologia cristã nos livros da Bíblia. Entendeu? Já é diferente. Então uma teologia sistemática e um comentário bíblico. Inicialmente você pode começar por esse daqui, que é o comentário bíblico NVI, que hoje chama comentário bíblico FF Bruce. É o mesmo comentário, tá? Não muda nada. Não tive o Novo Testamento. É esse comentário aqui que eu recomendo para quem está começando. E não precisa de um dicionário? Não, vamos de comentário. É o básico, não é? O que você quer é o básico é isso. Então uma Bíblia de estudo, uma teologia sistemática e um comentário bíblico. Inicialmente sim. E aí Obrigado.